Oi gente, eu sou a Gero E eu sou o Cheio Vídeo e o Gero vai cozinhar o dia inteiro pra mim Bora para o café da manhã E para o café da manhã, gente, eu pensei, pensei, pensei Porque eu queria algo diferente E eu pensava, mas o que eu vou fazer, sabe? Aí eu estava pensando e lembrei Que quando a gente estava no Japão, eu e ele Ele não podia ver o lugar que vendia crepe Gente, no Japão Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Lá vendi crepe, tipo, em vários lugares E toda vez que ele via algum lugar vendendo crepe Ele falava, olha, eu pedi um crepe pra mim Não era? Daí eu pesquisei, gente, só que estava difícil Achar uma receita assim, tipo Parece que cada pessoa faz de um jeito E a pessoa, mas qual receita eu vou fazer E para começar, achei umas receitas feitas por brasileiros Na massa vai tipo, sal E nas massas de Japoneses que eu via E açúcar Olha o pitukinho Gente, a cara está em uma fase que ela mesmo se aperta E fica, ai, ai, ai E a gente fala, para de apertar Não pode apertar cacá Pior que ela fala para, ai ai E aí fora isso do sal e do açúcar Tipo, a quantidade dos ingredientes era completamente diferente Mas eu peguei aqui de hoje E vamos tentar essa massa aqui Não é, não é pra apertar cacá Mas pra começar aqui Então vamos pesar 30 gramas de farinha Aí depois eu tava pensando Se bem que do Japão parece que crepe A massa é bem docinha, não é? Sim Mesmo tipo recheio salgado a massa era docinha E eu vou rechear com coisa salgada Eu acho que ele coloca um pouquinho de açúcar talvez Eita Olha, então 30 gramas de farinha Aí essa receita que eu peguei ela é japonesa Aí tá escrito meia colher de sopa de açúcar Mas gente, como nós aqui gosta de comidas brasileiras e comida japonesa Eu pensei, vou colocar um pouquinho do açúcar e um pouquinho do sal Pra ficar ali uma mistura das duas receitas Aí tipo, era meia colher de sopa Mas eu achei que é muito Então vai uma colherzinha pequena Vamos colocar também então o sal Agora aqui vamos colocar um ovo batido Ai gente O que? Eu já ia colocando o primeiro ovo pra cozinhar Olha, eu já tinha até colocado água aqui E o ovo Gente, eu vou cozinhar ovo Colocar um salzinho aqui Pra não manchar a panela aí Uh, meu bem Pra manchar o fogão também, né? Bom Mas pera, leva só o vinagre que não deixa a panela escurecer Ah, eu conheço o vinagre Eu achei que tinha o sal também Eu lembro que era algum dos dois Mas então, próximo passo Vamos colocar 50ml de leite Será que isso aí é uma receita? Pra fazer um crepezinho? Eu acho que dá mais Ó, 50ml de leite E agora são 5g de manteiga derretida Nossa, é bem tipo específico assim, né? E olha que tantinho Na verdade aqui tem 6g Que eu tava... Coloquei aqui, deu 7g E eu tirava, tirava, tirava E nunca ficava assim Ficava 6 É só isso, gente Vamos misturar E olha, gente Deu só esse tantinho de massa Será que dá pra fazer quantos crepes, hein? Aí eu queria fazer um grandão, sabe? Só que eu não tenho aquele negócio De fazer crepe igual a desse Aí a panela maior que eu tenho é essa Só que ela já tá riscada E ela tá grudando Aí eu pensei Mas vou tentar fazer nela Se não der certo A gente vai ter que fazer numa menor mesmo Tá bom 5 mil anos depois Os ovos já cozinharam Aí como eu me perdi no tempo do ovo, gente Eu fui cortar aqui um pra ver se já tava cozido Esbagacei tudo Aí tudo bem Porque a gente vai fazer um patêzinho de ovo também Esse daqui, gente É a minha inspiração, olha Nossa E olhando aqui, ó Tem alface, atum Que eu acho que é o patê de atum Daí tem milho, patê de ovo E ainda tem o ovo cozido e maionese por cima Ai Tipo, sempre que eu ia pra mim e comia Os sabores que a gente pedia Era tipo de atum com maionese Que daí vem alface assim Ou a gente gostava de frango teriyaki, né? Nossa, frango teriyaki era bom, hein? É, só que eu ia decidir fazer isso daqui agora Para o café da manhã Então, gente, aqui, ó Vou usar esse que eu já coisei tudo ali o ovo E acho que mais um Porque pro patê, quando a gente esmaga aqui tudo o ovo Parece que a quantidade fica tão pouca, né? Então vamos de dois ovos para o patê O perrego agora tá viciado em colocar luz, gente Pra gravação Agora tá parecendo até que é o pôr do sol aqui Então fala luz laranja Mas fica bonito, não fica, gente? É claro Deixa eu ver como fica bonito Tem que colocar um pisca-pisca lá atrás, ó Tá até ali em cima dos temperinhos Nossa, deu bastante ovo, né? Mas então, ó Aqui então vai ser o patêzinho Aí esse aqui vai ser o ovo em rodela Então bora cortar em rodela bem bonitinho Cadê a gema? Gema? A gema ficou lá pro final Ô, gema, cadê você? Acho Ai, gente, não ficou tão lindo, vai Mas vai ficar por dentro do crepe, né? Então eu vou deixar só esses, ó Assim que dá pra ver a gema Não, esse aqui não Esse aqui ficou feio e vai pra, vai pro patê Esse aqui também Pronto, vou deixar esses quatro aqui assim Tá tudo bonito, já Esse sem a gema me deu um tique Mas acho que eu vou deixar ele ali É porque eu não tenho noção ainda do tamanho que ia ficar o crepe Quanto maior, melhor, já A gente não precisa se falar esse e fica um grandão ruim Não tem com os recheios Acho que não tem como ficar ruim, né? Até hoje não comi nada que você fez que é ruim Nunca vi nada que deu errado, não? Não, se deu errado assim, aí não dá pra comer, né? Mas não sei, gente, ele é pichão sal Mas então, aqui, ó Vamos também ter o patê de atum Eu já vou preparar a lata inteira Porque patêzinho de atum e patêzinho de ovo nessa casa nunca é demais Aí esses dois patês aqui eu vou preparar do mesmo jeito Vou colocar maionese Salzinho Pimenta do reino Hoje eu já vou colocar esse moído Porque o negócio de moer ali pimenta do reino da minha mãe A gente roda, roda, roda e não cai nada Pô, faz sempre que a gente não come patêzinho de ovo, né? Nossa, faz mesmo E uma coisa que dá o tchanzinho, gente, é a ginomoto Vou colocar também aqui nos dois E agora é só misturar E antes de assar a massinha ali Outra coisa que eu vou deixar preparado, gente É o meu saquinho de maionese Pra eu fazer esse detalhe aqui, olha Que chique Olha, eu acho que então tudo que eu tenho que fazer do recheio já está pronto Então agora vamos lá pra... Fritar, assar Então o que que essa massa é? É fritar, assar? Eu acho que é frito, né? Fritar a massa? Que fala? Ah, não sei, primeiro tudo que vai na panela assim é fritar Como não quero correr o risco de deixar grudar Vamos passar óleo nessa frigideira que já está bem riscadinha Você é guerreira Ai, gente, mas ela é muito boa É o tamanho que eu adoro Ó, grudou em tudo Vamos tentar ver o que vai dar Falteu até aqueles... aquelas madeirinhas Que madeirinha? Uma madeirinha que eles vão passando assim Vai abrindo a massa Ah, sei, sei Ó, gente, a massa tem que ficar fina Então acho que eu tenho que tomar cuidado também Pra não deixar ela muito grossa Muita calma, Diego Você só tem uma chance Pior, né? Acho que esse tanto de massa aqui Eu não tenho muitas chances, não Ó, conforme a panela vai esquentando Acho que ela vai grudando ali Ai, não sei não Mas parece que pode ir mais, né, perrega? Tá muito fina, né? Parece que sim Olha a panela, esquenta Nossa, mas vai ficar um crepão, hein? Olha a cara de concentração da Gero Muita concentração Não, não esquenta Porque eu tenho que prestar atenção aqui Pra não deixar a panela aqui parada E engrossar só uma parte Ó, parece que tá indo Parece que tá indo faz tempo já, Gero Mas não vai Eu vou erguer o fundo Daqui a pouco a gente volta Gente, eu vou colocar toda a massa Porque acho que tá ficando muito fino em volta Nossa, não sei nem se vai dar certo De eu ter feito isso agora Tá bom, Gero Já começou já a fritar aí Olha, acho que agora já não dá mais pra mexer, hein? Gente, essa massa não tá bonita não, Lian Sei não, hein, perigo O importante é o sabor, Gero Sei não, o importante é o carinho Que eu até busquei aqui na receita, né? Ó, os bolinhos levantando Vou ver se a massa dá uma descolada Ai, gente, parece que grudou Ai, ai Será que depois que fritar mais ele? Solta Pode ser, pode ser Só que não pode ficar mexendo, talvez? Nossa, gente Mas olhando a massa ficou bem grossa Porque assim, crepe, a massa é muito fininha É que eles fazem aquele negócio próprio Que é retinho, assim Eles pegam o negócio que vai passando assim Que vai afinando bem a massa Eu espero que isso aqui solte É, gente Não deu certo Olha aqui o que que aconteceu Ó, grudou tudo Tô tentando tirar, não sai Ah, que triste Então vamos ter que fazer outra massa E tentar fazer na outra panela Porque essa daqui grudou tudo É dessa vez, Gero Coloca mais, coloca manteiga Não sei Vou colocar dez vezes a mais de manteiga Isso aí, deixa nadando Ai, gente E agora não sei nem como que eu vou arrancar isso aqui da panela Porque grudou mesmo Nossa Gente, esse negócio grudou muito Olha aqui, ó Tá até tofando aqui Caramba, mas o churro tá gostoso, hein? Mas vamos tentar então de novo Já vamos nós pra mais uma tentativa Agora também vou colocar um monte de óleo Agora eu vou dar uma espalhadinha aqui assim Pra pegar em tudo Ó, será que já tá mais? Ou será que é melhor pôr mais ainda? Ai, Gero Não sei, sabia? Essa, esse crepe vai ser frito Fritíssimo Já liguei o fogo Agora vou esperar dar uma esquentadinha Pra vir colocar na massa Já vou tentar colocar E já vou espalhando Será que coloquei muito? Esqueci que a panela é menor Ó, acho que agora já não dá mais pra mexer Se não der certo é essa chance, perrenga Eu não sei o que que eu faço Ai, eu vou comer pão com... Pão com recheinho aqui, ó Parece que já durou E olha aqui, gente Já tá, parece que descolando sozinha Aêêêêêêêêêê O problema era a panela É a panela Aí, gente, tá descolando Nossa, que lindo, Gero Você vai tentar fazer aquilo? Melhor não, Gero É muito fino Será melhor virar? Não, sim Acho que você ia jogar Foi O que você ia fazer de jogar Só um Calma, calma Nossa, essa massa ficou bonita Nossa, que chique Essa massa ficou bonita Olha, a gente acha que já tá bom Porque se estuicar Não sei se fica a massa meio sequinha Que eu já comi crepe Com a massa mais molinha E com a massa mais sequinha Eu gosto mais da molinha Uau, nossa, como foi fininha Pena que, tipo, é pequena, sabe? Porque, assim, é legal quando é grandona, né? Mas então vamos lá Eu vi que tem gente que recheia assim e depois fecha e enrola Como também tinha um lugar que fazia, tipo, assim Recheava aqui pra depois fechar Mas eu vou rechear assim mesmo A primeira opção que eu falei, gente, é de rechear aqui pra depois fechar Vou tentar desse jeito mesmo É que, assim, essa foto que eu peguei, gente Tipo, é lógico, o recheio tá por cima porque acho que era de amostra, né? Pra dizer qual o recheio, né? Colocando assim, vai, depois a gente vê no que dá Não! Perriga, você nem me corrige Eu não tô entendendo o que tá acontecendo A alface A alface? A alface primeiro Olha, gente, a primeira coisa é a alface aqui assim, ó Depois que vai vir o atum Colocar bastante recheio Porque o Perriga é uma pessoa que gosta de bastante recheio Esqueci de abrir o milho Milho chegando Não sei nem se vai cair tudo Porque, assim, o milho eu não fiz patê Porque já vai maior, né? No atum e também já no ovo, né? E depois por cima Então vamos colocar esse sem ser patê Aí por cima dele que vai vir agora o patêzinho de ovo Nossa, vai barrigando a terra, vai roncar daqui a pouco já Será que eu tô pondo muito recheio e não vai fechar? Talvez sim Aí agora o ovo cozido Ó, eu tinha deixado ali quatro de reserva Porque eu pensei assim, se der certo na panela grande Ia ficar maior Só que nesse só vai entrar dois mesmo Assim E agora vem a maionese Que a gente colocou no saquinho E a gente vem colocando assim Nossa, tá muito igual, vai Tá muito igual Jess, você já pode abrir uma creparia? Que creparia? Crepe, crepe Ó, e olhando aqui, gente Parece que tem pimenta do reino ainda por cima Então vamos colocar pimenta do reino Colocar na tampinha Pra não correr o risco de derrubar muito Uau Eita, pega Ó, ó, como tá por dentro, gente Daí agora a gente vem Pera, deixa eu fazer pro meu lado, senão vai dar ruim Vem, fecha aqui assim Nossa, gente, é porque tá pequeno Então, tipo, não vai dar Era pra fechar de assim E depois de assim Aí ele ia virar um cone E ia entrar dentro de uma coisa meio assim Ah, mas Deus doido Aí vem, você vai ter que segurar assim, ó Assim, gente, olha o crepe, como que ficou Aí com a outra massa que sobrou dá pra fazer um doce, né De sobremesa Ah, que chique Então assim ficou o crepe, gente Ah, eu acho que ficou bonito Uhum Mas agora falta o perrengue a provar E dizer como está o sabor Ah, e eu esqueci de colocar ali, gente O cafezinho Mas eu preparei aqui agora O cafezinho Vê se tá bom de açúcar Ah, perfeito Nossa, Gera, eu tô tão ansiosa, viu? Ó, e coloquei aqui, ó Nessa tigelinha, gente Daí não caiu Pensava que já ia fazer quase um ano Que eu provei isso aqui no Japão Vai, perrengue Diz o que você acha Olha, eu não sei se eu morro do primeiro lado O lado que tem o atum Ou o lado que tem o milho O meio Nossa Tenta morder o meio Vamos lá Hum Hum Gera do céu Gente, que massa gostosa Será que um dia vai ter que tentar fazer de frango teriyaki? Uhum Então só desse lado agora A massa parece que ficou molinha Do jeito que a gente gosta Ela é molinha e ela é vinha Ó, tá mild, gente Ficou muito bom É, ficou bom? Nossa, que legal Então, amor Quem fizer na casa aí Comenta aqui pra gente saber Se que vocês fizeram Dério, essa massinha vale muito a pena fazer E conta o que que vocês acharam E também conta pra gente Dei se vocês fizeram né que recheio que vocês colocaram e eu tava muito emocionada quem vai para a escolinha hoje viemos agora no mercado comprar as coisas para as próximas refeições que seleca dinheiro vai fazer em que você vai fazer com sucrilhos dinheiro sucrilhos nem é eu que peguei o perrenga tá na promoção na janta eu vou usar carne moída então perrenga foi lá pedir carne moída achei 400 gente luiz rosa o que vocês acham vamos para o almoço gente para o almoço eu pensei assim uma coisa que o perrenga gosta é macarrão de panela de pressão é toda vez que a gente faz a gente faz assim com calabresa bacon aí o molho a gente coloca molho vermelho depois coloca mussarela requeijão eu pensei vou mudar o sabor desse macarrão vamos fazer de cheddar e bacon eu pensei assim colocar molho vermelho para depois colocar cheddar parece que as duas coisas vão brigar então vamos fazer com molho branco primeiro então vou começar picando deixa eu pensar se eu pico primeiro ou primeiro para ser boleado e agora eu vou picar o bem pico tá rosa roxa por causa da luz porque minha mão também fica rosa vou tirar o couro cortar assim cubinhos você prefere cubinhos ou pedacinho bem pequenininho perrengas pode ser cubinhos cubinhos é que nem cubo né cuba é quando é quadradinho é você pode ser assim o pedido ou não baladinha já colocou com a colorida para ver como é que fica e aí gente assim fica ruim para vocês olha já vou colocar ali para refogando aqui a cebola e o bacon agora liga o fogo e agora vamos picar o alho vou colocar o alho vou acrescentar o molho branco gente que já é comprado pronto e eu acho que a gente nunca usou molho branco comprado pronto em casa não me recortam vamos testar deu uma fervidinha aqui vou provar esse caldinho gente o refrizinho chegou o momento perrengue eu acho que espirou molho branco na câmera bem nossa e mesmo nem percebeu colocar pimenta do reino uma vez vai sair hoje está saindo só porque eu falei mais cedo que não tava saindo próximo passo colocar macarrão só não sei que eu faço gente pode ser muito porque eu tô com medo de fazer grande quantidade e o tanto do cheddar que compramos fica muito pouco sabe é porque temos só aquela bandejinha ali ó eu vou arriscar esse tanto aqui ó vamos ver colocar água já quente não sei que quantidade que eu coloco de água porque eu queria que o macarrão não chegasse ficar com muito caldo porque parece macarrão com cheddar mais gostoso mais sequinho do que muito caldo sabe mas um pouquinho será que assim vai aí não sei mais um pouquinho não sei já tá bem tão confuso mais um pouquinho e agora vai esse tom bora fechar a panela aí depois que a gente vem com o cheddar e o perrengue eu gosto do macarrão bem molinho então quando pega a pressão a gente deixa ali os três minutos depois espera sair a pressão mas como é uma quantidade menor de macarrão acho que na hora que pegar a pressão eu já vou desligar sim também acho que pode até porque depois vou colocar o cheddar vou ficar cozinhando e acho que ele vai ficar amolecendo mais ainda cinco mil anos depois já pegou a pressão a nossa panela pinta pinguei velho tá super tá tudo bem o fim aqui já passei ali o fogo então vamos aguardar um minutinho mas conversando aqui acho que já passou até mais de um minuto gente vou desligar acabou a pressão bora abrir vamos ver como ficou ai que estranho nossa assim ai embaixo da câmera porque não tem o molho vermelho mas essa textura abrimos aqui a panela com vocês gente de repente né eu tava fazendo outras coisas e conversando com vocês a câmera travou aí o perrengue foi conferir parece que não filmou então aqui gente eu coloquei com vocês né só que sem gravar né creme de leite e colocamos também todo o cheddar aí eu já provei um achei que tava faltando um pouquinho de sal e também pimenta do reino coloquei mais agora vou provar mais um eu acho que o sabor do cheddar ficou bem suave mas tá gostoso gente tá uma delícia mas vamos ver que que o senhor perrengue vai achar ficou bem cremoso na hora que a gente abriu assim tava bem aguadinho né ó mas agora ficou bem cremoso já vou desligar e vamos colocar no prato só vamos colocar aqui eu tô achando que esse vai tá com aquele gosto daquele macarrão que a gente sabe do congelado e o caseiro assim mas eu acho né que eu provando gostei mais desse é eu tô caçando aqui os beijos para colocar aqui em cima cheguei para comer essa delícia gente e não sei porque eu fiquei com vontade de comer gente colocando batata palha eu acho que combina eu também acho que combina primeiro então vamos colocar aqui no cantinho mas esse é prova dos dois a gente fala se fica melhor com ou sem sim vão pegar o macarrão com os bacon assoprar que tá muito quente seguir tá tá pelando vamos lá cremoso né cremoso gostoso delicioso nossa que delícia vamos falar com a batata palha e outra coisa que eu procurei no mercado que eu queria colocar nesse macarrão a gente é o requeijão sabe de pote assim que é sabor cheddar mas eu não encontrei porque eu tinha pensado em colocar ele né o requeijão sabor cheddar mais esses queijos sabor cheddar combina com a batata palha o bom a mais nós ficou muito bom com a batata palha esse prato está nível 10 maravilhoso gente não deu tempo de fazer cafezinho da tarde a gente está esperando a cara dormir para fazer a janta enquanto isso eu vou comer meu almoço que eu tô morrendo de fome sorte que sobrou o almoço em frente que sobrou o almoço que eu tô com muita fome hora da janta aí gente pra janta eu vou fazer assim vou pegar o rapidez colocar a carne moída e tostar que eu vi que muita gente tá fazendo um tiktok e eu nunca fiz e parece que é gostoso aí eu vou rechear com cheddar guacamole sour cream alface que era o que mesmo é assim vou fazer sabor mexicano gente só não vou colocar feijão porque acho que o perrengue nem liga muito pro feijão aí gente é barulho que tem atrás agora com vocês e vamos lá então vou começar ficando as coisas que eu coloco no copo mole e é cebola poxa era ea tomate daí a gente coloca limão espremido alho pimenta aí gente a gente sempre coloca muito coentro só que a gente não encontrou coentro hoje então vou colocar a cebolinha e vou colocar o coentro em pó sabe que tem aqui em casa então vamos ficar cebolas picadas agora vou colocar aqui para deixar de molho na água geladinha tem gelo a dona cara dormiu agora sou eu aqui gravando a diana gente meu filho já tá até descolando porque essa cebola tá ardida começou a arder aqui tudo meu olho foi correndo lá mamãe tá descolando aqui vai agora vamos picar a eu acho que eu vou deixar o alho e a pimenta por último gente porque senão minha mão vai arder vamos picar tomate agora vou picar pimenta agora é a vez dos alhos vamos picar a cebolinha vou deixar o limão cortado bora cortar o abacate isso é viridosa hein gente vocês acreditam que uma vez eu cortei o abacate na hora que eu tirei o caroço tava lotado de coró quase morri do coração logo você ainda já não eu tenho muita sorte ou azar né de achar coró nas coisas colocar aqui para amassar agora eu vou amassar assim com o garfo vou passar o abacate todo pra cá e agora vamos começar a acrescentar aqui as coisas tomate vou colocar aqui a cebolinha pimenta vamos aos poucos pimenta eu gosto hein você gosta bastante que eu vou lá e alho a um bafinho olha alho e pimenta eu gosto de colocar aos poucos né porque senão vai ficar muito forte aí gente como eu falei pra vocês como eu não achei o coentro né vou colocar esse coentro aqui em pó eu gosto bastante do guacamole é o limão limão é eu adoro gostei de limão mas nunca usei coentro em pó nem sei se fica gostoso gente não vou colocar muito porque sei lá né vai que vai que não fica tão bom aí cebola eita cebola também geralmente eu coloco aos poucos né mas acabou indo bastante limão é um limão que você gosta bastante sim limão e pimenta eu não gosto muito com limão gente então toda vez que eu faço o guacamole eu ainda deixo assim alguma das coisas que sobra pro meu paladar sabe sobra aqui assim na taba aí na hora do perrengue comer eu falo assim olha sobrou esses itens se você quiser acrescentar alguma coisa que daí ele coloca separado normalmente também você gosta bastante cebola né mas então começa com a molha especial por perrengue eu vou colocar aqui um monte de limão agora vou temperar aqui com sal a ginomoto e azeite já tava esquecendo da pimenta do reino que é uma coisa que a gente ama muito e aí eu vou nessa daqui minha moedinha e oi oi que mais fácil e está pronto agora vamos para o próximo passo pela primeira vez pela primeira vez eu vou fazer o tal do sour cream então vamos lá gente eu vi que tem receita que vai cream cheese com creme de leite como também tem receita que vai iogurte e a gente escolheu fazer esse que vai cream cheese e creme de leite aí numa próxima vez a gente prova com iogurte então vamos lá vou pegar aqui na internet vou pegar 100g de cream cheese bora pesar aqui pra ficar certinho ó 98 mas acho que já deve ter duas graminhas aqui na colher não pode passar daqui por causa que senão ali já é outra receita que vou fazer gente que é com azeitona esse é da hora hein nunca tinha visto aí agora vou colocar 150g de creme de leite nossa é bastante creme de leite? certeza que vai faltar? não na verdade acho que vai faltar mais um pouquinho esse aqui é o que sobrou do macarrão lá da panela de pressão pouquinho quanto não dá pra dar um desconto? é eu acho que dá pra deixar assim né gente porque vou abrir outro só porque é de tão pouco deu 130 como assim vai aí que mais? suco de um e meio limão uma que a gente nunca provou a gente vai saber se tá certo ou não então é mesmo eu vou espremer aqui um limão e meio ah pera vou deixar uma esse daqui misturado antes tava meio empelotadinho então bati com o fuê agora ficou lisinho agora sim vamos colocar limão coloquei meio limão e parece que já tá nadando no limão então será que vai um limão e meio aqui? não vai ficar aguado? vou até misturar um pouquinho até que vai desandar né? olha mas ele incorpora bem ai que da hora que da hora que da hora então vou colocar mais aqui dava a impressão que ia ficar tipo bem aguado né? olhando e agora pra temperar é uma colher de chá de sal ai nessa receita do site que eu peguei é só assim sabe? só que dai no tiktok que eu vi as pessoas colocam cebolinha então vou colocar e eu achei que o meu ficou muito ralinho sabe? eu to achando que o limão que eu coloquei é grande então tipo fala um limão e meio só que as vezes depende do tamanho do limão né? e o tanto que sai de caldo então eu não sei mas vamos ver assim as vezes fica gostoso né? na receita mas até agora eu vou preparar gente o recheio que vai nessa azeitona que eu vou fazer azeitonas fritas recheadas gente vi no instagram ai quem quiser dar minha receita é do instagram cafecom.obig e isso aqui na hora que eu vim e pensei assim gente é o cara do perrengo ai aqui então vai precisar de 50 gramas de catupiry ou pode ser cream cheese ai eu pensei já que eu vou usar o cream cheese pra fazer ali o outro gente eu vou usar o cream cheese pra fazer esse daqui também ai vamos colocar aqui 50 gramas de queijo mussarela tudo só no outro então vamos ralar aqui dentro 50 gramas nossa é bastante até agora só foi 7 nossa Gera vai ter que sair dentro mesmo? acho que eu vou ter que mudar de lugar né gente aqui gente vou ralar nesse lugar maior como não vai entrar nesse potinho então vou passar o cream cheese pra cá ai gente a moça usou de tempero tomilho fresco salsinha picada meia pimenta dedo de moça meio dente de alho ralado raspas de limão paite e siciliano ai vai também sal pimenta do reino e páprica pera que ta escrito assim tempero a gosto então gente eu peguei aqui vários temperos assim sabe que tem aqui em casa e eu vou colocar esses temperos e já vamos colocar os temperos gente vou colocar um pouquinho de pimenta caiena já que a moça colocou pimenta dedo de moça vou colocar caiena será que vai ficar ardido o perrengue? eu acho que vai ficar bom acho que fica bom hein pimenta caiena é gostosa vai vou colocar pouquinho né se colocar moderadamente Gera você acha que que tanto vai perrengue? eu não sei porque é pra você tá bom então vai tá bom então vou colocar os temperos que o perrengue gosta páprica defumada sim cebola salse alho sim alho esse aqui eu adoro também esse aqui eu adoro quando a gente pede pizza eu vou esquentar na frigideira e eu coloco um monte aqui por cima fica muito bom páprica doce sim qualquer páprica é gostosa páprica picante olha já foi pimenta caiena mas vai páprica picante também agora vamos misturar isso daqui ai tava esquecendo do sal pimenta do reino pimenta do reino é meio terreno achei que já estava tudo pronto até que o perrengue olhou ali e falou e a cebolinha a cebolinha gente vamos colocar a cebolinha olha gente então agora esse daqui pra gente conseguir colocar dentro das azei das azei das azei das azeitomas a gente vai colocar dentro de um saquinho na verdade a gente não né eu vou colocar dentro de um saquinho fechando aqui o saquinho aí gente bora rechear vou pegar aqui o prato vou mirar aqui pra ver o tamanho do buraco pra gente ver mais ou menos até onde pode cortar não quer uma tesoura? deixa eu mirar aqui de novo vai vai que tá aqui na minha mira mas essa tesoura tá cortando parece puxei eu acho que vai dar vamos lá vamos tentar ó vamos colocar lá dentro opa foi senti que entrou recheio lá dentro agora a gente vai fazer isso aqui com todas gente isso daqui é muito emocionante nunca imaginei que um dia eu fosse rechear azeitona ia achar legal isso gente eu nunca ia pensar nessa receita que da hora quem pensou a cebolinha saiu tá 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 e agora pega um saco pra mim pra empanar agora as azeitonas vamos passar na farinha no ovo e no pão e gente olha isso isso aqui pra tinta Ela não é prazer, tá indo pra isso Tá cheio de dinheiro agora Então vamos lá, gente, a gente passa aqui Agora passa aqui É tão pequeno, não dá nem pra focar direito Não dá nem pra ver E passa aqui, aí depois a gente frita tudo Cinco mil anos depois Aqui a azeitona já empanei tudo E é agora sim que eu vou temperar a carne Pra fazer ali com rapidez Aí, gente, eu falei que ia ser sabor mexicano Só que daí eu fui pesquisar aqui O que vai na carne moída pra ficar com sabor E não tem nada desses ingredientes aqui Que vai, gente, olha Pimentão vermelho, pimentão verde Não tem nenhum desses dois Tomate maduro sem pele Também não vamos ter tudo isso aqui Estrado de tomate, salsa picada Pimenta dedo de moça Olha, pimenta caiena nós temos E comia também Então, gente, assim, já que não tem o pimentão nem o vermelho Nem o verde dessas coisas E nem o tomate pelado Vou colocar tudo aqui, esses temperinhos mesmo E vamos que vamos Vou colocar aqui páprica defumada Se quiser dá pra colocar essa bola roxa É mesmo, né, perrenga? Olha, então, a pimenta caiena Esse pode colocar mais, né, fica bom Vai fazer picante, perrenga? Isso aí Vou colocar o alho aqui, assim Vou colocar cominho, né, que o cominho tá ali Olha, então, algum ingrediente eu tenho aqui Vamos colocar páprica doce Ah, aqui é o pimentão vermelho, né? Páprica picante Olha, cebola, salsa e alho Aqui, ó, cebola, alho e salsa Perrenga, tudo certinho Deu certinho, escutou os pimentões Vamos misturar Opa, já tô esquecendo do sal E a cebola? É mesmo, ó, a cebola Mas vamos colocar sal Pimenta rei no perrengue De novo tô esquecendo Ela tava ali no canto Tá grávida, tamo na desconto É, porque, gente, quando a gente tá grávida A gente esquece de tudo Nós vamos temperar aqui, então, com essa cebola roxa Nossa, esse negócio vai ficar bom, hein? Nossa, também tô achando E o cheirinho aqui tá bom, hein? Estou a horas esperando Ó, a cebolinha também Vamos colocar um pouquinho aqui Ó, pra gente fazer um hambúrguer assim? Ó, vou mexer com as mãos Que é mais fácil Pra pegar bem o tempero certinho Tudo Ó, tudo misturado Então agora a gente vem colocando aqui Aí acho que tem que tomar cuidado Pra não ficar muito grosso, né? Pra não ficar meio cru Ah, acho que pode ser uma comada fininha, né? Será que não vai descolar, Tia? Será que tem que passar alguma coisa? Não Não, cara Vamos testar Um já ficou pronto Então já vou colocar aqui pra fritar Vou passar um molinho pra não grudar Se bem que essa é a frigideira boa E agora vamos aguardar Vou tentar virar pra ver se tá dando certo, hein? E... Tcharam! Ai, encolhe! Ai, então na hora de colocar carne A gente tem que colocar mais assim vazado Eu falei que saiu Calma, calma Eu vou dar um jeito Olha aqui o meu jeito Eu falei que eu saí Aqui, aqui Aqui, queijo Eu vou fazer assim Vou erguer a carne Vou colocar aqui Ai, a carne vai quebrar já Calma, calma, calma Assim Nossa, deve ficar bom, hein? Tá chegando a hora de eu comer já? Daqui a pouco, hein, perrengas Olha, a gente coloca aqui também Parece que tá acabando o gás Só falta Gente, mas eu vou virar de novo pro lado do queijo Será que vai dar certo? Então o queijo não vai grudar na panela, não? Não sei, perrengas Eu vou arriscar Vai, nós já desvira Nossa, grudou é no pão duro Ai, isso aqui é problema Ai, gente Não é tão fácil Por eu ter virado pra tostar o queijo, gente O queijo grudou aqui, ó Do lado de fora E isso não ficou bonito E agora? Não deveria ter feito isso E agora? Pera, a gente aprende Que hora que você vai virar ele? Não sei Se bem que acho que ele não vai ficar durinho, né? Acho que não Gente, eu vou ter que tirar Porque já tá querendo queimar Ó, vou tirar Vou colocar aqui Vamos dobrar Enquanto ainda tá meio quente Porque senão depois eu não sei se dobra Ah, que quente Ah, que quente Mas calma Que ainda vou colocar recheio dentro Ó, tá pegando o formato, hein Ah, tá quente, tá quente, tá quente Mas calma Ainda não pode se grudar de feijão Gente, como que eu seguro isso daqui? Já sei Aqui, ó Coloca isso aqui, ó Cadê aquele porquinho? Aqui, ó Não, mas só pra aquele porquinho Aqui Olha, gente Vou usar esse negócio aqui De pegar ali no quente Olha aí, ó Eu consigo rechear Pera, abre Aí, gente O meu recheio vai ser guacuamo Não, guacuamo Esqueci de picar um dos ingredientes Porquinho, segura aí A alface A alface Eu lavei, mas esqueci de picar, gente Enquanto isso, Geraldo Vou trazer aqui, ó Seus recheios aqui pro meio Ficar mais fácil pra você Imagina, já Se fosse pra criar um desse aqui Estilo fast food Nossa, já pensou? Correria que ia ser Pior que parece ser uma receita muito fácil Mas eu demorei Tô aqui faz tempo, hein Olha, gente Então agora assim, ó A gente abre aqui Primeiro guacamole ou primeiro alface? Acho que tem que ser esse aqui Mas ainda é por último Ah, é? É, eu acho que é primeiro guacamole Uau Daí a gente coloca alface Dira, coloca pra apresentar nesse porquinho mesmo Mas vai ser dois, Ferrenga Aí Nossa, gente Enquanto eu fazia Era pra ter colocado as azeite Estou fritando pra fritar Oh, é mesmo? Mas calma, enquanto eu faço mais um Daí por cima que vai, gente Esse molho aqui O sal Sal Qual que é? Soul cream Soul cream Ai, acho que vai ficar bonito Colocar mais cebolinha assim por cima Oh Pronto, gente Vamos ver se eu consigo colocar aqui Não sei que eu quero ir pra ficar de pé Não vai ficar em pé, né? Acho que vai ficar assim Vai ficar em pé Mas não dá perrengue Vai ficar assim Aí, assim Aí Agora deixa eu pegar a panela Pra fritar a azeitona Já botei ali o óleo pra esquentar E agora vamos fritar o segundo Ai, esse aqui eu não coloquei o cheddar por baixo Que já era bom eu tentar Não, eu não vou conseguir Melhor fazer igual do outro jeito É Acho que já esquentou o óleo Vou colocar Dá pra colocar o óleo de uma vez Cabe bastante Mas de qualquer momento Ele vai dar um pipoco E vai explorar Ai, é porque tem queijo, né? Olha, ficou bonito Nossa, esse cheiro é bem forte a azeitona Eu já virei aqui o rapidez também Esse aqui a gente pega e molha assim Naquele molhinho que você fez Nossa, fica bom, né? Eu falei aquela hora que virou Queijo feio Mas eu vou virar de novo Esse segundo, gente A carne não desescolou Azeitonas prontas Porque eu não ia de longe Vai achar que é tipo um bolinho de queijo Parece mesmo E agora vamos rechear aqui com um porquinho Opa! Guacamole Alface Creminho E cebolinha Agora eu vou colocar esse aqui assim Uau! Nossa, tá pelando, hein? Ai, vai cair Olha, já tô até com dor de comer, sabia? Por quê? Ah, tá tão bonito Você é uma obra de arte Daí agora a gente tem que pensar na decoração Gente, eu pensei assim, ó Vai ter uma tigelinha do creme ali, né? Do sour cream E uma tigelinha de guacamole Pra caso ele queira pôr mais Ah! Tem que esperar esfriar um pouco assim, né? Porquinho, segura aí Porquinho, segura aí Então vamos colocar aqui Ah, o porquinho caiu Calma aí, gente Já já eu aperto ele Daí aqui a gente coloca esse Nossa, acho que eu peguei tigela muito grande, né? É bastante molho Quanto mais molho, melhor Essas coisas já tem que ter bastante molho É verdade, né? Acho que eu vou tentar deitar mais, gente Porque ele tá muito quente Aí, eu vou colocar aqui assim, ó Aí, gente Outra coisa que eu quero colocar aqui nessa apresentação É doritos Porque doritos também é uma delícia comer, né? Com guacamole Sim Vamos colocar aqui E onde vai as azeitonas? Calma Eu ainda vou pensar Porque no fim a bandeja ficou pequena demais E aí, tô pensando se a azeitona eu coloco num recipiente diferente Ou se eu coloco decorando aqui em volta Vou tentar trazer tudo pra trás, ó Daí, gente Entra aqui, ó Tem espaço E eu acho que tá bem crocante, hein? Nossa, vai tá bom isso aí, hein? Tcharam! Nossa, tá parecendo aqueles kits, assim De como que você pede nos lugares, sabe? Uma voltinha Que chique, eita pega! Antes do perrengue comer Deixa eu filmar de pertinho pra vocês Essa tábua Com o refrezinho dele E aí, gente O que vocês acharam do jantar feito por mim? O refrezinho Chegou o momento Pega Geraldo, você nem por onde eu começo, gente? Por onde eu começo comendo isso aqui? Azeitona Azeitona Come a azeitona pra gente ver Come a azeitona pura, primeiro Vou morder no meio Nossa, tá crocante Nossa, que da hora Nossa, ficou bom Agora eu vou molhar as azeitonas aqui, ó Nesse creminho É azedo esse creme? É azedinho Vai me ensino com outras coisas Ficou bom O clássico Durou isso com guacamole Agora Durou isso com esse creminho Amei Muito bom Perrengue, depois terminar de comer Você fala, hein? Qual das refeições foi o seu favorito? Ah, aí é difícil, hein? Mas, ó Antes de morder Eu quero cortar no meio Pra vocês verem como ficou Então, vamos cortar pra ver? Quero cortar esse de baixo aqui, ó Vou estragar a sua obra de arte, Diego? Pessoal As azeitona aqui eu vou fugindo, né, gente? Uau Que bonito, né? Uhum Bora lá Nossa, Diego Acho que eu tô comendo tipo assim Num coisa de mexicano, sabe? Ficou bom o tempero? Nossa, ficou muito bom Você sente assim a pimentinha lá no fundo Nossa, ficou bom Ficar mais simoninha Nossa, eu gostei de simoninha E aí, qual a refeição foi a melhor? Não vai ter mais? Não, vai ter uma sobremesa depois de De refeição? Olha, olha Assim Todas estavam maravilhosas Mas só pra escolher uma Vamos escolher essa? Esse ganhou do crepe? Ah, eu tô falando Mas não é difícil Para, mas não vou pintar, não Tá difícil O crepe tá muito bom O macarrão também Esse também tá muito bom Eu não sei Mas ele tá colocando mais guacamole Eu sabia que ele ia colocar mais Por isso que eu pensei Vou colocar mais ali na tigelinha Igual hot dog Já vem os molhos dentro Mas a gente coloca mais E sério, me apaixonei por esse molhinho aqui Olha, ficou um ar de dino Apimentado muito bom Então eu arrasei Coraçãozinho pra vocês Nossa, muito bom Cliquei bastante no joinha por mim, hein, amor E pra sobremesa, gente Não é nada que, tipo, eu vou cozinhar Eu só vou juntar duas coisas Vocês viram que o Perrenga pegou sucrilhos Aí na hora que a gente tava saindo do mercado A gente passou por onde fica iogurte, essas coisas E, gente, eu vi da NET E lembrei que esses dias o Perrenga tava falando Que tava com vontade Aí eu falei assim Vou juntar, então, da NET e sucrilhos Aí a minha intenção era fazer assim Só pegar os sucrilhos E colocar aqui dentro de um potinho, assim, sabe? Só um pouquinho Ele falou Não, aí não vai entrar quase nada de sucrilhos Ou seja, ele quer que eu coloque num potinho aqui Pra que caiba bastante sucrilhos Então vamos lá Vamos abrir o Mário O que é o Mário? O Mário Ah, o Mário tá aí, né? Nossa, olha que atmosfera Nossa, faz muito tempo que eu não come isso aí, hein? Nossa, tipo, muito tempo mesmo Isso deve fazer mais de anos A não ser que por ver algum vídeo aqui Eu não tô lembrando mais Já pensou Já até passou um bom tempo da janta, gente Porque o Perrenga falou que ela é muita comida Que ele não ia aguentar comer os dois, né? Ele ainda falou Vou guardar um pra amanhã Na hora que eu olhei pro lado assim Ele já tava comendo o segundo Não sobrou nada Só as azeitonas que sobraram pra amanhã Tá bom o acidente da NET, Perrenga? Olha Na verdade, eu comeria os dois Então vamos colocar aqui os sucrilhos por cima E tá pronto, gente É a sobremesa mais fácil do mundo Antes de comer a Perrenga, tá aqui brincando, gente Nove Dez Achei todos os ursos aqui Os tigres Bora lá Vamos mexer assim pra misturar Olha aqui Quem já comeu o da NET com sucrilhos? Conta aí pra gente Olha, eu acho que... Eu não me lembro de ter comida, hein? Da última vez que você comeu iogurte com sucrilhos Foi, cara, que até foi vocês que deram a dica pra mim Pra comer sucrilhos com iogurte Eu gostei, hein? Lembrou a infância agora, sabe? É infância assim quando eu comi isso aí Essa mistura ou o da NET? Esse saborzinho da NET, sabe? Lembrou 20 anos atrás Nossa, que bem Como é que o sucrilhos com a crocância? O que você achou? Ah, o chefe ficou muito bom Nossa, deve ficar bom Até gotinhas de chocolate aí, hein? Não esquece de clicar no joinha E se inscrever aqui no nosso canal Isso aí Um super beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau